É ser divertido. E acha que eu vou te obedecer? Desaparece? E agora? Vou te absorver? Pedida! Mano, eu tô com cólica. Eu tô com a cólica de Laskaff. Eu tô com... Obrigada, Don. Volte ao meu piqueiro. Assim você não me amola mais. Obrigada, Don. Não! Obrigada, Anando. Continue me atacando assim. Só o que eu preciso fazer é esperar pacientemente. Quero ver quando você vai se cansar depois de ter usado todos os seus poderes. Cale a boca, maldito! Obrigada, Beno. O que foi? Se deixar de me atacar, eu vou dar um jeito de te absorver. Quanto maior a tromba, mais poder. Comprovado. 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 Cientificamente comprovado. Eu quero ver! 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 O que tá acontecendo no corpo de Majin Buu, meu Deus! Eu quero ver! O que será que está acontecendo dentro do corpo de Majin Buu? Não vai adiantar de se esconder! Mas não vai... Não vai adiantar de se esconder! Não vai adiantar de se esconder! Vai ficar com uma época do poder, hein? Que cara! Eu quero ver! Depois do Zé a gente pode escutar a música do Vegeta de novo? Ou tem que esperar zerar o Super? Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! o poder suficiente pra te derrotar outra vez, Madibu! Inteligência não é uma faixa dos... Será que eu sou um ançaiadinho? Será? Será que é isso? Mas eu sou morena. Na forma base, eu sou morena. Não tem spoiler. Triste. F. Parece que seus poderes não eram suficientes pra me derrotar, Goku. Cara! Ah, ele vai voltar naquela primeira forma. Será bem divertido. Você vai voltar a ser este gordo ou vai voltar a ser esse pacote resmucão? Não! Não toque nele! O que podemos garantir é que todos os seus poderes vão diminuir muito. Nem pense em tocar nele, não! Cara, eu acho que ele devia só ter feito em vez de ameaçar. Solte agora! Tire a mão daí! É mais importante do que eu pensei. E acho que não te convém que eu faça isso. Eu te suplico, não faça isso. Nem pense em arrancá-lo. Ela é a minha essência. Se fizer isso, eu desaparecerei. Então faça! Você vai desaparecer? Eu não entendo. Ah, isso parece divertido. E acha que eu vou te obedecer? Você desaparece? O que acontece contra o Majin Buu? E o que acontece com ele dentro desse corpo, desse Majin Buu? Eu acho que isso não foi uma boa ideia. Não acredite muito, Dedita. Pode ser que ele apareça em outra parte desse corpo. Veja isso, Kakaroto. Talvez esteja enganado. Olha isso, Dente. O Buu está se comportando de maneira muito estranha. É assim? O que houve com ele? Está esperando o quê? Depressa! Temos de levar todos eles e sair daqui o quanto antes. Está legal. Deixa o Majin Buu não, cara. Eu levo ele também. E agora? Para onde a gente tem que ir? Eu não sei. Olha. Olha. Existem algumas possibilidades. Existem algumas possibilidades de por onde vocês conseguem sair. Tem umas coisas asquerosas se mexendo. Com certeza vai se transformar de novo. Vai ficar gordo ou fraco. Eles estão no cérebro, cara. Tem as orelhas, tem o nariz, a boca. Ó, esses buraquinhos aí que fazem isso. Tem várias possibilidades. Bem próximas ali deles mesmos. Madronk, aqui onde estamos faz muito calor. Não estou aguentando. O que? O que está havendo? As células de Majin Buu estão aumentando bruscamente sua temperatura. Se isso continuar assim, nós vamos enrecer no minuto. Para matar os vírus. Não! Não! É isso que significa a expressão fogo no rabo? Está tudo bem? Droga! Será que não tem nenhuma saída por aqui? Cideta! Vai mal! O vapor que ele está soltando é impressionante. Até parece um vulcão em erupção. Se esse vapor tocar da gente, nós vamos ir à cinza, Vedita! Vedita, veja só aquilo! Dá pra ver um pouco de luz. Não acha que aquele buraco é uma saída? só fica aí de lá, de novo. Só fica aí de lá, que é errado, claro que é errado, bicho, que é errado! Está esperando o quê? Abre logo! Puxa vida, o que é isso? É aquele vapor que nós vimos saindo? Mas o que é isso, afinal? Ah, eu já sei o que é, Vedita! Lembra do primeiro um adibu que toda vez que se enfurecia soltava vapor pelos buracos que tinha na cabeça? É esse vapor que está saindo agora! Ah? Isso quer dizer que... Só precisamos esperar que o vapor esteja na hora de sair. segura minhas bolas. Oh, bicho, agarrou, velho! Aí, vem ele! Aí, ainda não? Abriu! Estamos fora! Ah, mano, só acham uma sacanagem, eles não terem levado uma Jinbu. Ai, que coisa boa! A operação de rescate foi um sucesso! Que bouquins conseguiram o nome é Taika e o Shin! Ta-ka-i! Ah, conseguimos! Nós voltamos ao tamanho normal! É incrível! Goku e Vegeta conseguiram sair do corpo de Majin Kui e salvaram todos que foram absorvidos! Ai, que fome! Precisamos esconder-os o quanto antes. Majin Buu ainda não percebeu! Certo! Ué! Ué! É impossível! Ué! A causa disso é que Majin Buu está aumentando o seu Ki, não é mesmo? É, não pode ser! Nossa, mas eu não estava roncando, acho que ele escutou lá da sala. Não! Víganos! O que quer dizer? Maroubo! Esse cara vai tentar se transformar pra se dar bem? Não, espere. Esta é apenas outra transformação. Agora é a hora do piloto tirar pro dedo rápido. Eu gostaria que ele se acalmasse. Não pode ser. Ele é outro mundo. Ele está voltando. O que? Ele está voltando? O que você está falando? Ele gosta de nos assustar. Eu sabia. Ué. Sabia do que, meu Deus? Você vai falar ou vai ficar aí parado? Me explica, pelo amor de Deus! Finalmente, Goku e Vegeta conseguiram resgatar Gohan e os outros sãos e salvos do corpo de Buu. Mas o mais trágico é que ele voltou a sofrer outra transformação. Olha pra ele. O infeliz ficou menor. Que bom! Conseguimos, Vegeta. É provável que agora possamos acabar com ele. Que bom? Que bom? Vocês já tomaram uma baixinha invocada? Que bom que ele comeu não? Isso não parece normal. Goku e Vegeta, não fazem litem! Que bom? From aqui. No quinto fitza. Tchau, tchau.